Eles não escolhem a hora nem o dia, mas são sempre ousados e desafiadores. A arma mais usada em suas ações são os revólveres. Nem mesmo câmeras de segurança inibem os assaltos. Essa tem sido a rotina de muitos moradores de Tianguar, conviver com assaltos em plena luz do dia. Nos últimos meses, o número de menores envolvidos em ações criminosas cresceu aqui na cidade de Tianguar e vem chamando muito a atenção de vários setores da sociedade. Nós estamos muito preocupados devido a quantidade de assaltos que está tendo. Já solicitamos uma reunião e tivemos essa reunião com todos os juízes daqui de Tianguar, onde nós fizemos uma ata dessa reunião, mandamos para a nossa federação fazendo algumas exigências. Uma delas, o problema da nossa cadeia pública. Primeira coisa é o seguinte, a cadeia pública era uma creche que foi transformada em cadeia pública, que é para comportar 45 presos e hoje nós temos mais de 100. O segundo problema, falta de onde colocar o semiaberto. Eles deveriam dormir em algum local e não tem, ficam em casa. E o último problema que nós questionamos lá, são os problemas dos menores, que esse hoje é o nosso maior problema, que é o que está aterrorizando a cidade. Eles estão assaltando, a polícia prende, leva para a civil e a civil solta porque não pode prender. Hoje, Tianguar tem um problema muito sério em relação à segurança devido aos menores. Tem incomodado também os comerciantes e os usuários, os clientes aqui de Tianguar, né? Sim, geralmente quando eles nos procuram, eles vêm relatar a principal chacota que eles dizem que recebe dos menores. Quando eles vão lá fazer o BO lá, o menor brinca, diz que vai ser solto, que não vai dar em nada, é só mais uma informação lá e já já vai estar liberado. A juíza, responsável pela terceira vara da infância e adolescência de Tianguar, recebeu a nossa equipe e contou quais medidas já foram adotadas. Na verdade, a compreensão de nossa fala, se nós pensarmos como justiça, eu não pontuaria que eles insistem em continuar nessa situação. Na verdade, é o sistema que insiste em não ser suficiente na abordagem das necessidades socioeducativas se tem que se colocar para esses adolescentes. O adolescente que eu tenho pontuado e tenho 10 anos de magistratura, não é o adolescente que tenha praticado furtos e roubos querendo ter um objeto de consumo, um tênis de grife ou querendo não encontrar esse adolescente dentro dos meus contatos em 10 anos de magistratura. São adolescentes que retornaram de medidas extremas ressocializantes sobre pretensas torturas institucionalizadas, como se tem colocado algumas ONGs de monitoramento do sistema vindos de Fortaleza e que, uma vez chegados ao município, encontraram o quê? Famílias continuadamente desestruturadas, muitos não são criados por pai e mãe, abordagens de traficantes, dependências químicas que não foram tratadas durante a medida socioeducativa de internação, quando deveria ter sido abordada de forma sistêmica as necessidades, condições familiares, fortalecimento de vínculos, para que nós trabalhássemos esses retornos nos municípios e comunidades locais. O que eu posso comunicar à sociedade de Tianguá é que verifiquem, tenham juízo crítico das informações que lhes chegam. A sociedade precisa perceber que esses adolescentes que hoje estão nominados como se fossem situação problema da violência em Tianguá, eles não são os mesmos adolescentes que em outras épocas foi também nominado um grupamento diferenciado de adolescentes, que hoje aqueles adolescentes que foram reclamados pela sociedade, pontuados pelo policiamento como situação problema, hoje eles passaram a ser públicos e se estão pontuados como situação problema do sistema carcerário. Já a partir de 18 anos eles mudaram a panorâmica e são pontuados, direcionados como pessoa, como se fosse a situação problema. O problema não são essas pessoas, essas pessoas por vezes elas estão sendo vitimadas das inércias de omissões, não só dos poderes instituídos, da má condução da máquina do sistema socioeducativo, do qual participa a própria sociedade. Então o que os adolescentes fazem com a prática diária de atos é o que a gente chama de usar da violência como uma linguagem não verbal para o chamamento de ser visto numa visibilidade que ele não tem. Hoje em Tianguá, que bom que a sociedade aprendeu o nome desses adolescentes. Eles conseguiram então a visibilidade numa vertente não parametrizada que se pretendia enquanto juízo da infância, mas eles chamaram, hoje eles são conhecidos pelo nome, porque até momentos atrás eles nem não mentiam. Eram bandidos, meliantezinhos, animaizinhos, são lixo social, são irrecicláveis. É isso que a gente tem adjetivado. Enquanto nós tratarmos sobre esse parâmetro, não utilizarmos as ferramentas adequadas para convívio regular em sociedade, vai voltar em bumerangue para nós mesmos e me falam e pontuam como sociedade. Também moro aqui, não ando em armamento, não ando... A senhora é juíza, também já fui assaltada a mão armada. Não aqui, em Fortaleza. Mas a forma que eu me coloco, o meu medo, como pessoa e cidadão, eu quero consultar a população a isso. Nós todos temos medo, medo de todos os aspectos. Mas o medo pode ser paralisante ou o medo pode ser proporcionador para a gente buscar mecanismo para que não precisamos ter medo nem atos venham a acontecer para nos estabilizar, desestabilizar, que seja.